Teleaula Parnamirim Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui com vocês. Eu sou o professor Eduardo e estou trazendo para você uma novidade do que nós chamamos dos assuntos de análise morfológica. Nós temos umas novidades quando vamos fazer isso na prática, nas questões de análise morfológica. Olha isso aqui pessoal, isso aqui eu extraí para trazer para vocês, especialmente para vocês, o exame de seleção de 2013. E essa prova foi muito bacana. Os alunos lá do Silvino Bezerra estavam bem afiados quando foram fazer essa prova. Por quê? Eles disseram que a revisão sobre classe de palavras foi muito top. Por quê? E aí eu fiquei perguntando, gente, por que vocês estão dizendo que a aula foi, que vocês conseguiram fazer uma boa prova? Por quê? Exatamente por quê? Foi quando caiu a ficha. Foi exatamente no ano em que nós começamos a adotar aquele roteiro de estudos. É, teve que conversar sério em casa. Olha só, só as aulas que a gente tem na escola não vão resolver, sabe, a parada não. Vocês precisavam realmente fazer um investimento. E aí eu, a mesma reflexão que eu fiz para os meus alunos, eu quero fazer com vocês também. Qual que é essa reflexão? Se eu estou aqui hoje, através da TV, através do canal Bande, passando para vocês esses macetes, e você assiste, você anota, tudo bem, aí terminou isso aí, você guarda o seu caderno, e aí vai fazer mais o quê? Não, vamos jogar, vamos espalhar, vamos... E aí foi onde coube a reflexão. Isso aqui é um investimento, tá? Isso aqui custa tempo, custa dinheiro, custa... Não estou falando assim, eu estou falando para você. Por quê? Eu vou fazer só por experiência. Não cola, tá? Se você quer fazer mesmo, para passar, e você pegar uma questão como essa, essa aqui é uma questão de exame de seleção, é uma questão pesada, tá? E aí você precisa estar preparado para uma questão como essa, para você estar preparado para uma questão como essa, complexa, completa, por sinal, você precisa, em casa, ter mais um tempinho de estudo. Porque se você estuda só quando a gente está aqui, nesse momento de TV, então parece que o investimento não está sendo bem feito. Você precisa, tá? Você precisa dar uma pensada nisso aí. E eu acho bacana porque, se é um investimento, se você realmente quer investir, você quer passar de ano, você quer... Então você precisa, por exemplo, baixar questões. Então foi este ano aqui, no exame de seleção de 2013, que os alunos começaram a despertar. É isso que eu quero. Então vou atrás. Neste momento aqui, os meninos começaram a produzir redação. Toda semana estavam produzindo redação. E eu já passei na aula anterior para vocês aqui, o Bizu, que eu vou, em algumas próximas aulas, eu vou começar a sugerir temas de redação aqui para vocês. E então, em casa eles faziam isso. Eles baixavam provas, provas antigas de exame de seleção, de FRM. Resolviam em casa, traziam para eu dar uma olhada com eles, algumas questões que eles não conseguiam responder. Entende? É um investimento. Então, essa questão aqui, ela, exatamente esta questão, ela nos leva a refletir sobre isso. Porque, olha só, você tem assim uma questão completa. Você tem um trecho, e esse trecho, como está colocando aqui, vai ser usado para responder a questão 12, 13 e 14. Pronto. Até aí tudo bem. Ok? A gente vai ler. A pesquisa indica ainda que os deficientes mentais são os que sofrem maior preconceito. E aí você percebe que você tem duas expressões, duas palavras sublinhadas. E, por sinal, são a mesma palavra, que os deficientes, esse os, e esse os aqui, os que sofrem. Então, você tem aqui, exatamente, palavras em destaque. E foi quando a gente começou a perceber, todas as vezes, que você tem uma questão marcadinha, assim. Você tem uma expressão em destaque, essa expressão, ela vai ser analisada a posteriori. Ok? Então, vai fazendo essa reflexão comigo. Entendem? Você precisa investir em você. Tá? Porque não adianta a gente ficar só nessas aulas, se você em casa não está tomando nota, se você em casa não está pesquisando, tá? Porque a gente aqui está fazendo a nossa parte. Vocês precisam fazer a sua também, tá? E aí você, papai, você, mamãe, que está em casa, que pode também dar uma acompanhada, dar uma conferida nesses cadernos aí dos filhos de vocês, é também uma ajuda, tá? Dá uma fixada nesses conteúdos com eles. Se não conhece o conteúdo, não tem problema, mas pelo menos observa, acompanha, tá? Isso é importante, ok? Mas voltando à questão, observa aqui os trechos em destaque, ok? Agora, veja que esse trecho, nesse trecho, a gente vai responder à questão 14. Diz assim, leia as afirmativas a seguir, relativas à ocorrência do vocábulo os no trecho e responda ao que se pede. Preste bem atenção que ele vai colocar essas, questões como essas sempre caem no exame de seleção e no Proitec. Detalhe, no Proitec, geralmente, como você tem 15 questões de português, 15 de matemática e 10 de ética e cidadania, geralmente, o que é que eles fazem? É uma prova menor, porque não tem a produção textual. Então, uma questão como essa, raramente vem com 4 afirmativas, como está aqui, ó. Você vai perceber a afirmativa 1, afirmativa 12, afirmativa 3, afirmativa 4. Raramente vem com 4, geralmente vem com 3, tá? 2 ou 3. 4 ou 5 é no exame de seleção, ok? Porque é uma prova um pouco mais difícil, ok? Então, veja bem. Aí diz assim, a afirmativa 1 diz assim, Ambos podem ser classificados como pronome, ambos quais? Os dois termos que estão sublinhados, o osso deficiente, no caso de osso, e esse outro osso que sofre. Então, ambos podem ser classificados como pronome. A 2, ambos podem ser classificados como artigo. A 3, a primeira ocorrência é um artigo. A 4, a segunda ocorrência é um pronome. Então, veja bem, como é que a gente lida com uma questão como essa? É bem simples. A primeira coisa é você tentar eliminar, eliminar aquelas questões que você tem certeza que estão erradas. Por exemplo, a pesquisa indica ainda que os deficientes, observa essa expressão, esse osso, esse vocábulo osso, aqui em os deficientes, você está observando e percebe que ele está acompanhando um substantivo, ele está ao lado de um substantivo, ele está exercendo a função de artigo. Isso aqui você já sabe, é um artigo, tá? Porque geralmente o artigo ele vem antes de um substantivo, que é o caso aqui de deficientes, é um substantivo, ok? Então, você tem aqui, ó, esse osso, você já sabe que ele é um artigo. E aí, o que você vai fazer? Você vai observar, porque vai para as afirmativas agora. Ambos podem ser classificados como pronome. Essa aqui vai ser a primeira que você vai anular, que você vai tirar aqui da jogada. Por quê? Porque, se você observar, ambos podem ser classificados como pronome. Você está falando isso, quer dizer que ambos, ou seja, os dois, tanto um como o outro, podem ser classificados como pronomes. Aí você sabe que não é, já que você já percebeu que esse primeiro osso, esse primeiro vocábulo osso, ele é artigo. Então, nesse caso, você já faz o quê? Você já elimina aqui, ó, a alternativa A e a alternativa D. Por quê? Porque a afirmativa 1 diz que ambos podem ser classificados como pronome. E a 1 está, essa afirmativa 1 está na letra A e está na letra D. Por isso que você já corta essas duas questões aqui. Simples assim, percebeu? Você vai pelo método da eliminação. Ok? Então, recapitulando. Por que eu fiz isso? Eu percebi que a 1, a afirmativa 1, ambos podem ser classificados como pronome, é a premissa errada. Como essa premissa, ela está presente na A e na D, então eu elimino as duas. Então, eu corto as duas, só me sobram agora a B e a C. Então, agora eu vou ter que fazer uma análise mais apurada. Já sei que a 1 não é. Então, olha só, na 2, diz assim, ambos podem ser classificados como artigo. Até podem, mas por enquanto eu vou ficar observando aqui que os deficientes mentais são os que sofrem. Na afirmativa 3, a primeira ocorrência é um artigo. Isso aqui eu sei que é correto. A primeira ocorrência é um artigo. Então, quando eu tenho certeza que a primeira ocorrência é um artigo, então, isso quer dizer que a alternativa que eu vou marcar é aquela em que contém a afirmativa 3, que a primeira ocorrência é um artigo. Só que tem um detalhe, ela está na B e também está na C. Agora eu vou para a afirmativa 4. A segunda ocorrência é um pronome. Mas aí um detalhe, na hora que eu digo que a segunda ocorrência é um pronome, eu preciso saber por que esse os que sofrem seria um pronome. E aqui você, recapitulando os pronomes relativos, que os deficientes mentais são os que sofrem, você vai perceber que esse os, ele está dentro da expressão os que, no caso, se torna um pronome relativo. Que menos deficientes mentais são os que sofrem. Então, você tem aqui um pronome relativo. Só que essa questão, ela foi mal elaborada. Por quê? Porque, neste caso, o o sozinho, ele é artigo. Tá? O o sozinho, ele é um artigo. E o que, junto com o vocábulo que, é que ele vai se tornar pronome relativo. Tá? Mas aí eu vou colocar o gabarito que foi dado, tá? Que foi essa aqui da letra B mesmo. Então, a primeira ocorrência é um artigo, como nós já vimos. E a segunda ocorrência é um pronome. Agora, este é o detalhe. Perceberam a questão da elaboração? Neste caso aqui, foi como foi um gabarito preliminar. Então, saiu dessa forma. No gabarito definitivo, foi visto que, realmente, a questão foi mal elaborada. Então, a gente já falou sobre isso aqui em outras aulas. Quando isso acontecer, vocês trazem as questões para a gente e a gente vai analisar juntos. Agora, é claro, não pode perder tempo, não. Você fez a prova hoje. A prova está disponível hoje no site do Instituto Federal, ou no caso da Funcerne, que é o órgão interno do IFRN, que está elaborando todo o processo seletivo do Proitec, utilizamos a seleção. Então, vocês vão lá e pegam as questões e colocam para o professor de outra escola, colocam para o professor amigo e a gente vai analisar juntos aqui. Está ok? Muito bem. Mas, aqui foi do gabarito preliminar. A outra questão. Olha isso aqui. Agora, isso aqui do Proitec 2014. Preste bem atenção. Leia o trecho a seguir, retirada do texto 1, para responder as questões 2 e 4. Como sempre, sempre eles colocam um trecho e naquele trecho, aquele trecho vai ser utilizado para responder 2, 3, 4 questões. Ok? Então, nas manifestações, e observe que no trecho aqui, algumas, você tem aqui palavras em negrito, tá? Então, você tem aqui palavras em negrito e você tem toda uma frase, toda uma sentença sublinhada, tá? Então, você já sabe, quando isso acontece, provavelmente, essas partes em destaque serão as partes analisadas, tá? E nós estamos agora, exatamente, tratando sobre análise morfológica, tá? Aquela análise que a gente fez na aula passada. Então, nas manifestações que levaram milhões de brasileiros às ruas, foi colocada em prática a cidadania, conceito que inclui a participação coletiva para o bem-estar da sociedade. Parte desses atos, porém, derivou para a violência e a total falta de controle, tanto por parte dos manifestantes, quanto do poder público, como se pôde perceber no caso recente da morte do cinegrafista Santiago Andrade. Pronto. Aqui você observa, nessa questão, preste muita atenção na questão, assim, ó, a questão 4. As expressões em negrito, então a gente esquece que está sublinhada, a gente vai só para que está em negrito. As expressões em negrito, no trecho destacado, respectivamente são... Então, preste atenção para a expressão respectivamente, quer dizer, nesta ordem. Nós já vimos outras questões desse jeito aqui, nós já estudamos outras questões com essa mesma conjuntura, tá? Inclusive com essa expressão respectivamente. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Em casa, às vezes, fica difícil, alguém pode não ter entendido, então vou dar um exemplo bem simples para você entender o que é respectivamente. Então, se eu colocar assim, naquela musiquinha que a gente aprendia no catecismo, Pedro, João, Tiago no barquinho no mar da Galileia. Pedro, João, Tiago, tá? Então, se eu disser assim, Pedro, João e Tiago, respectivamente, respectivamente, vão na sala da direção, porque o diretor quer falar com vocês. Pedro, João e Tiago, respectivamente. Eu estou falando o quê? Tem que ser nessa ordem. Então, tem que ir Pedro, depois João, depois Tiago. Então, Tiago não pode ir primeiro, por quê? Porque foi falado respectivamente. E isso nos obriga a seguir uma ordem, tá? Então, por isso que aqui a gente coloca as expressões em negrito no trecho destacado, respectivamente são, quer dizer, então tem que ser na ordem. Então, por exemplo, para a gente entender a ordem, ficaria assim, manifestações. Manifestações é exatamente o quê? Vamos lá. Manifestações é adjetivo? Então, se é adjetivo, então brasileiros têm que ser substantivo. A outra expressão da sociedade tem que ser locução adjetiva, entendeu? E a outra expressão, manifestando, tem que ser nesta ordem, tá? Seguindo esta ordem. Então, por quê? Porque foi usada a expressão, o comando. Nós chamamos, quando alguém vai elaborar uma prova, nós chamamos isso aqui de comando, tá? Existe um comando a ser dado e é um comando a ser seguido. Qual que é o comando a esse? Então, nesta ordem, ok? Então, vamos ver aqui nessa questão. Então, nas manifestações. Manifestações é adjetivo? Não. As, mano. Ah, um macete para você. Veja só. Nas manifestações. Nas. Esse nas, se você lembrar da aula de gramática que você teve lá no sétimo ano, você vai perceber que esse nas, na verdade, é em, mas, as. Tá? Você está aqui. Na verdade, esse nas, houve uma, nós chamamos de contração, tá? Ou aglutinação. Houve uma fusão de duas palavras. A preposição em e o artigo as. Então, em, mas, as dá igual a nas. É essa palavra que está aqui, nas. Então, se eu tenho um artigo, as, então, provavelmente, a palavra que está ao lado desse as, artigo, é um substantivo. Então, ó, as manifestações. Para facilitar, eu ainda posso até esconder esse N e deixar só as manifestações. Isso aí você percebe evidenciado o substantivo. Manifestações. Até aí tudo bem? Beleza. Então, olha só. Manifestações. Então, eu já sei que é um substantivo. O que é que eu faço? Quando eu sei que manifestações é um substantivo, eu tenho que aniquilar. Eu tenho que tirar as expressões que não têm a primeira sendo o substantivo. Então, eu tenho aqui, eu vou tirar essa A, que é a primeira, é um adjetivo, e vou tirar essa B, que também a segunda é um adjetivo. Então, me sobra apenas a questão C e a questão D. Então, agora eu vou para a segunda. Segunda palavra. Brasileiros. Que levaram milhões de brasileiros. É só a palavra brasileiros que está em destaque. Então, brasileiro é um adjetivo, né? Inclusive, nós falamos sobre isso. Um adjetivo pátrio, né? O adjetivo pátrio é um adjetivo. Então, C e D estão na sequência. Então, pode ser a letra C, pode ser a letra D. Ainda. Vamos ver agora a próxima palavra. A próxima expressão em destaque é da sociedade. E eu percebo aqui que da sociedade, não tem só uma palavra, eu tenho duas palavras. É aquilo que nós chamamos na gramática de locução, tá? Agora, eu preciso saber se é uma locução adverbial, para marcar a letra C, ou eu preciso saber se é uma locução adjetiva, para marcar a letra D. Ok? Mas vamos ver aqui, ó. A expressão coletiva para o bem-estar da sociedade. Este da sociedade está ligado à expressão bem-estar. E bem-estar é um substantivo porque está presidido de um artigo, ó. O bem-estar. O bem-estar. Lembra do macete, ó? O artigo, ele denuncia o substantivo, ó. O bem-estar. Esse da sociedade, se ele está ligado a bem-estar, que é um substantivo, ele não pode ser jamais um adverbio, ou seja, no caso, uma locução adverbial, tá? Provavelmente vai ser uma locução adjetiva. Já com essa expressão da sociedade, eu já marco a charada, já percebo que ele é um adjetivo, ou tem função de adjetivo, no caso, uma locução adjetiva, tá? E para fechar com chave de ouro, eu pego a palavra manifestantes, ó, por parte dos manifestantes, mais uma vez, o os, olha, esse dos é de mais os, é de preposição mais os artigo. Então, eu tenho os manifestantes e o substantivo. Então, nesse caso aqui, eu vou marcar a questão aqui na letra D. Simples assim, perceberam? Então, lembre, essa forma de você riscar aquelas expressões que você percebe que realmente está escancaradamente errado, então, é uma forma de você facilitar a sua vida na hora de responder essas questões, tá ok? Você tem uma facilidade porque você, observa aqui, que você vai ter aqui exatamente quatro opções. Se você corta duas, só tem duas agora, então, você vai para a análise mais apurada e mais fácil dessa forma, ok? Então, olha só, outra questão aqui do Proitec 2017. Considere o trecho a seguir, retirado o texto 2, para responder as questões 8, 9 e 10. É claro, para nós só nos interessa a questão 10. E aí, eu vou se perguntar, professor, por que o senhor já deixou marcado aqui? É justamente de propósito, porque eu quero que vocês percebam o seguinte, olha, um estudo realizado pelo Departamento de Competitividade e Tecnologia, ou DECONTEC, da Federação das Indústrias de São Paulo, FIESP, revelou os prejuízos econômicos e sociais que a corrupção causa ao país. O valor chega a 69 bilhões de reais por ano. E aí, por que eu já deixei marcado? Porque eu quero que você observe o seguinte, pronome relativo. É uma classe de palavras que é pouco estudada. A gente vai se envolver mais com os pronomes relativos quando a gente vai estudar, no nono ano, as orações subordinadas adjetivas, quando a gente vai estudar a função dos pronomes relativos dentro dessas orações subordinadas adjetivas. E aí que a gente vai revisar, no nono ano. Agora, se você chegasse no nono ano já sabendo o que é um pronome relativo, quais os pronomes relativos, então seria muito mais fácil. Agora, por que é chamado de pronome relativo? Veja bem, e é bem simples, porque olha só, a expressão em destaque é o vocábulo que, ok? Então, revelou os prejuízos econômicos e sociais que a corrupção causa ao país. Então, veja bem, eu quero que você observe o vocábulo que, em negrito, no trecho, classifica-se como? Eu já deixei marcado aqui o pronome relativo, porque eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando você tem uma expressão assim, em destaque, e você vai ter que escolher uma delas, precisa ter esse conhecimento, realmente é pronome relativo, é pronome interrogativo, porque o quê? Quando você faz quê? Ele se transforma em pronome relativo. Então, vai depender do contexto aqui. Conjunção coordenativa, então, neste caso aqui, você de cara já corta, lembra da primeira aula da gente? A primeira aula da gente, você já corta essa questão C aqui, porque ela não é uma conjunção coordenativa, porque as coordenativas são cinco, lembra? Aditiva, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Então, ela não se encaixa em nenhuma dessas aqui. Então, essa C a gente já cortaria. Mas, voltando ao pronome relativo, veja, é mais uma questão na qual você vai observar que você precisa conhecer melhor as classes de palavras. Aí, eu faço uma ressalva agora. A gente fez aqui uma análise do substantivo na questão anterior. Inclusive, o tema da aula da professora Robélia, dessa semana, foi substantivo. Ela está em classe de palavras, a professora Robélia, na sexta-feira, ela está dando aula sobre classe de palavras. Lembra aquele macete que eu passei para você? Faz isso, coloca no teu roteiro de estudo, assistir às aulas das séries anteriores. Entendeu? Por quê? Porque você vai fazer uma prova de Proitec, que vai colocar a questão de sexto a oitavo ano. Então, vai lá assistir às aulas do sexto ano. Entendeu? Português com a professora Robélia, esta semana, repito, a aula dela foi sobre substantivo. Cara, a aula dela está show, está top. Então, vai lá, confere lá a aula da professora Robélia. Então, você observa aqui que você precisa conhecer mesmo essas classes de palavras. E por que Proano Relativo? Ele faz relação de um termo citado, revelou os prejuízos econômicos e sociais, que esse que, ele faz relação, está relacionado diretamente a prejuízos econômicos e sociais. Então, daí a função de Proano Relativo. Eu só quero que vocês percebam como é importante se conhecer realmente essas classes de palavras, que são pouco estudadas, por sinal. Ok? Então, nesse trecho aqui, também já marcado para vocês. Considera o trecho a seguir, retirado o texto 2, para responder às questões 11, 12, 13 e 14. Claro, a gente vai ficar só na 12 mesmo. Olha, além disso, a expressão, além disso, o montante absorvido pela corrupção poderia ser utilizado para a construção de 277 novos aeroportos, um crescimento de 1.383%. Ok, muito bem. Ele desafia o trecho a seguir para responder à questão 12. No trecho, existem três artigos definidos. Vamos procurar, três artigos definidos aqui, além disso, o montante, pela corrupção poderia ser utilizado para a construção, a construção de 277 novos aeroportos, um crescimento de... Aí você observa aqui, está dizendo que, você marcou, existem três artigos definidos. Essa é uma questão polêmica. Polêmica, observa aqui, espera aí, ele marcou, na C, está dizendo que 1, tem três artigos definidos. Eu encontrei o, o montante, o montante, encontrei ali, a construção, a construção. Observa só, a construção, esse A é artigo também, artigo definido. Ok, onde é que está o outro artigo definido? 1 é artigo indefinido, não esquece, 1 não pode ser. Aí, o que você vai fazer? Você vai lembrar do que eu falei no slide anterior, que, às vezes, um artigo, ele vem aglutinado com outras classes de palavras. Então, o montante absorvido pela corrupção, pela corrupção, se pela, observa, pela corrupção, pela, pela, é a junção, é a aglutinação de duas palavras, de por, a preposição por, e o artigo A. Então, per, nunca, por ou per, tomado ao artigo A, fica pela. Gostado desse macete aí? Então, aqui a aglutinação de por mais A, de por pela, na per mais A, por pela. Então, você tem aqui a aglutinação. Então, você precisa saber que dentro dessa palavra, essa palavra pela, você tem duas palavras, inclusive uma delas é o artigo que está faltando aqui. Esse aqui, no trecho, exigem três artigos definidos. É isso que você tem que sacar, isso aqui, tá? Então, eu estou usando esse slide para você perceber isso aqui. Isso aqui foi do mesmo exame de seleção de 2017, tá? Isso aqui do, melhor, do Proitec 2017. Então, observa aqui que é uma questão também muito minuciosa. Você precisa ter essa segurança de perceber que nessa palavra pela, você tem aqui duas palavras e não uma, ok? Muito bem. E aí, você observa aí depois na três, ó, no trecho, existe um numeral fracionário. Você procurar, né? Lembra de fração, ó, o professor Lameck explica bem demais essas coisas de fração para vocês, né? Foi da aula passada, eu assisti a aula do professor Lameck, hein, gente? Sobre fração. E observa só, eu quero que você fique muito atento nessa questão aqui, porque você mata a charada quando descobre que você realmente, você tem três, você tem três artigos definidos. Você mata a charada e você elimina a questão de, né? Você já corta a hipótese da questão dele, porque não tem a afirmativa 1, tá? Então, essas questões que eu trouxe para vocês hoje, elas têm a ver justamente com isso. Tem a ver com classe de palavras. E veja que não é classe de palavras assim, dá classificação, é substantivo simples, é composto, é próprio. Não, não é isso que se pede nas provas de Proitec e no exame de seleção, não. Ele vai fazer isso como vocês viram agora, na questão, tá? Ele vai colocar, fazer análise morfológica, desse jeito. Você tem obrigação de saber que aquela palavra é um substantivo, aquela outra palavra é um adjetivo. Então, isso aí, é claro, é uma revisão de conteúdos que você estuda desde lá o seu quarto, quinto ano. Então, são conteúdos básicos, tá? E aí, é claro que no sexto ano é quando começa a se concretizar o uso do substantivo, os tipos de substantivo, a flexão do substantivo, né? Porque ele muda quanto ao gênero, ele varia quanto ao gênero, quanto ao número, quanto ao grau. Isso aí são coisas bem mais minuciosas com relação ao substantivo e as classes de palavras em geral. Mas, por hoje, eu quero que vocês entendam isso. É assim que se elabora uma questão com classe de palavras, tá? As palavras vão estar em destaque, vão estar em negrito, vão estar sublinhado, vão estar em destaque, de alguma forma. Aí você vai saber. Então, lembra, você vai procurar exatamente fazer a análise. E se for com a palavra respectivamente, lembra que nós já usamos aqui outras questões, também com o uso do respectivamente, tá ok? Então, naquela sequência, naquela ordem. E aí, essas questões de hoje foram justamente para a gente pensar em como fazer essas, resolver essas questões. E mais, eu trouxe uma questão que lá no início do nosso cursinho, lá no Servindo Bezerra, nos levou a refletir sobre como você está produzindo em casa. Como você está estudando em casa? O que você tem feito também, além de assistir essas aulas pela TV, além de assistir as aulas pelo WhatsApp? Você precisa buscar mais, né? Você precisa investir mais. Se você não está fazendo isso, por favor, faça. Para que você realmente entre mesmo de cabeça nesse investimento aí. Porque você vai ter, exatamente, você vai ter lá no dia que você for fazer a sua prova, você vai ter concorrentes, tá? E é a sua primeira prova federal. Você olha para um lado, olha para o outro. Você vai ficar mais, nossa, que esse pessoal está mais preparado que eu. Vem aquele nervosismo. Aquela sensação de que você não estudou o suficiente. Não, vai relaxando, vai... E aí a gente, com as questões que a gente traz para cá, para te resolver juntos, é que você vai começar a desenvolver essa prática, né? De resolver questões mais difíceis, questões bem melhor elaboradas, tá? Uma questão mais... que nos leva a pensar mais, a refletir mais, ok? Por hoje, nós vamos ficar por aqui, mas eu quero que vocês reflitam exatamente sobre isso. Como é que está a produção em casa? Hoje ficamos com análise de... análise morfológica de algumas questões que já se passaram no exame de seleção de Proitec. Nas próximas aulas, vamos fazer também a mesma coisa, tá bom? Vocês aí em casa e nós aqui, nos preparando, a gente se preparando junto, buscando junto. Por quê? Porque a tua vitória é também a nossa vitória, tá ok? Aquele abraço muito, muito positivo, de muita paz, muito amor no coração de vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.